O vídeo de hoje é um patrocínio da editora Darkseid. Livros de hoje, O Rei de Amarelo, do Chambers, e O Rei de Amarelo, a adaptação do livro do Chambers, feito pelo Ian Coolbard. Vamos falar desses dois livros aqui. Chegaram pra gente parte da sociedade secreta da Darkseid. Esse novo projeto que eles têm. A gente fez uns stories falando sobre esse projeto do Darkseid. Eles vão fazer alguns resgates aí. Fiquei muito feliz que eles me chamaram pra fazer essa resenha e essa ação com eles. Até porque acho que mostra como a Darkseid conhece a gente e onde a linha do livrado encontra os livros deles. Achei muito interessante isso. Pô, pra quem não conhece, cara, o Robert Chambers, né? O Robert W. Chambers, ele é um escritor do século XIX. Ele publicou esse livro aqui em 1895. E O Rei de Amarelo é uma coletânea de contos. Tem dez contos aqui dentro. Ele é amplamente acusado de inspirar boa parte da arte de terror do século XX, em especial a literatura do Lovecraft. Porque o Lovecraft menciona alguns elementos que estão aqui em outras obras deles. Existe uma discussão de que o Lovecraft talvez não seria tão influenciado assim pelo Chambers. Porque ele teria conhecido a obra, embora ele tenha feito aquele mito do Coutulho. Como é que chama o cara? Do Clayton. Embora ele tenha feito o mito do Clayton lá pelos anos 10 e 20, ele, os amigos dele ali. Parece que ele demorou pra conhecer um pouco a literatura do Chambers. Mas é fato que alguma influência ele teve. Alguma influência o Chambers teve no Lovecraft. E o Chambers, ele foi trazido de volta pra cultura popular. Principalmente quando a primeira temporada do Two Detectives... Que é aquela temporada maravilhosa, inclusive, com o Woody Harrison e com o Matthew McConaughey lá. Eles mencionam o Rei de Amarelo e mencionam Carcosa, que é um nome que está aqui. Que por sua vez não é um nome que o Chambers inventou. É um nome que ele pegou do Ambrose Birce, aquele cara do Dicionário do Diabo. A gente fez uma entrevista com o tradutor do Dicionário do Diabo, com o Rogério Galino. Então, né, Morelo pode deixar o link aí pra vocês. Ambrose Birce é um escritor americano que teve também uma grande influência pra todos os escritores de língua inglesa que vieram depois. Não, todos, né, mas enfim, uma grande parte deles, tá? Então, por partes, galera, esse livro aqui, como eu falei, tem dez contos aqui dentro e a gente poderia dividir ele em quatro, dois e quatro, né? Os quatro primeiros contos que estão aqui são os contos que deixaram o Chambers mais famoso, tá? São os contos que mencionam, de alguma forma, o Rei de Amarelo. O que seria o Rei de Amarelo? O Rei de Amarelo seria um livro que teria a faculdade de deixar louco quem quer que lesse ele, né? Também mencionam a figura do Rei de Amarelo, que é uma figura meio fantasmagórica, e o tal do Sigilo Amarelo, ou Selo Amarelo, que é uma espécie de insígnia que demarca a presença dessa entidade no mundo real, né, pra fora do livro escrito. Os dois contos do meio... já vamos voltar nessa história, tá? Os dois contos do meio são meio erráticos porque eles são meio de transição, assim. Principalmente o sexto conto, que não é um conto, assim, são fragmentos de poemas que ele faz, enfim. Mas o quinto conto, ele tem alguma coisa levemente insólita, mas não muito. E os quatro últimos contos são contos amplamente vinculados ou aludidos à tradição decadentista, que é essa escola dos escritores aí, enfim, o Oscar Wilde, o Hill, essa galera que é francesa, descende do Balzac, desses caras maravilhosos aí que, porra, fizeram a silhueta aí da literatura francesa e que se viam, assim, meio que, né, foda, né, tipo, a geração depois dos caras foda, né, então os caras ficam, tipo, é, né, ferrou pra gente, né, galera. Não tem muito pra onde crescer daqui, né, enfim. Mas sim, tem pra onde crescer, porque, inclusive, se vocês leram o Hillsmann e Oscar Wilde, vocês vão ver, porra, coisas excelentes neles, né. Mas são histórias que estão ligadas à cidade, assim, a maior parte dos contos aqui desse livro se passam em Paris, especificamente no Cartier-Latin, e eles tratam, às vezes, de guerra, né, tem um conto aqui que é a Rua da Primeira Bomba, né, esse último ciclo é conhecido como o Ciclo das Quatro Ruas, porque os quatro contos, eles remetem a ruas, né. É, tá aqui, então, é a Rua dos Quatro Ventos, a Rua da Primeira Bomba, a Rua da Nossa Senhora dos Campos e a Rua Barrê, tá, então, tem esses contos aqui. Ah, um detalhe muito importante sobre essa edição, que ficou muito caprichado, inclusive, é que as ilustrações aqui de dentro também estão primoras, assim, cara. Então, eles demarcam aqui sempre no começo, né, dos livros, e esse aqui é um trabalho do Samuel Araia, né, que é um cara que talvez vocês conheçam aí por ele ter feito aquele livro de RPG do Vampiro, né, então, pô, o cara é excelente mesmo. Seguinte, vamos por partes, tá. Primeiro, assim, essa estrutura de livro, né, essa estrutura desses dez contos que não conversam muito bem entre eles, assim, é importante que se diga, assim, o Chambers, ele ficou muito conhecido por ele escrever O Rei de Amarelo, mas O Rei de Amarelo representa um, cara, um desvio da produção literária dele. O Chambers, ele escreveu principalmente uma literatura muito vinculada ao decadentismo, assim, ele escreveu essas histórias realistas, que não tinha nada de insólito, enfim, e esse foi o grosso da produção dele, eles não fizeram muito sucesso, na verdade. A parte que pegou todo mundo mesmo foi uma experimentação que ele fez, foram esses quatro primeiros contos. Já vi textos que tentam ligar essas duas metades do livro, falando assim, não, esses, aqui, as quatro ruas seriam o mundo destituído do insólito, né, seria como se fosse uma parada meio Stranger Things, assim, ter um mundo de baixo, ter um mundo de cima. Mas, cara, não, né, assim, eu achei forçação de barra essa leitura, assim. Na Vale Adjokan, né, cara, o princípio, a hipótese mais simples, muito provavelmente, é a de verdade. A verdade, cara, é que o Chambers não tinha exatamente um plano. Ele juntou uns contos aí e meteu aqui no livro, sabe? Até tem uma frase muito famosa do Lovecraft sobre o Chambers, que ele falou assim, cara, o Chambers, ele é um cara aí, como vários outros aí, que foi, pô, dotado do cérebro certo, mas sem muito ímpeto de usar ele, né, a todo vapor, assim, né, quer dizer, ele era um cara, assim, porra, meio errático na produção dele. Mas tudo bem, eu acho que isso não é um demérito, tá, eu acho que isso é parte da personalidade artística dele. E eu acho que isso se traduz aqui, e eu acho que isso pode ser, inclusive, aplicado para várias outras hipóteses, né, você pode entender que o Rei de Amarelo, essa história dentro da história que perpassa esses quatro contos, também pode ter sido uma coisa sem muito caso pensado, e que deu uma hora, ele olhou e falou assim, ah, tá, acho que dá para colocar aqui, né, não sei o quê, né, porque em alguns contos a presença do Rei de Amarelo é muito forte, em outros ela aparece meio que como um subterfúgio para dar vazão ao insólito que vai aparecer aqui nos contos. A segunda coisa que eu queria falar sobre esse livro, antes da gente falar desses contos, enfim, é que essa ideia da arte maldita, né, a arte que você consome e fica louco, ou que você consome e morre, isso é uma ideia muito explorada também no século XX, né, e é fascinante, né, a gente tem vários exemplos, a gente tem, pô, Graça Infinita, do David Foster Wallace, né, aquele filme que as pessoas não conseguem parar de ver, e elas ficam rindo e morrem de fome porque não conseguem, né, largar o filme. O Chamado, né, clássico do terror, aí a fita que você vê, a Samara vem te pegar em sete dias depois. Cara, inclusive tem um livro que eu gosto muito, cara, e queria muito que a galera redescobrisse esse livro, que é o História do Rei Transparente, olha só, até uma história de rei também, que é da Rosa Monteiro, que é uma escritora espanhola, que talvez vocês conheçam por conta dos lançamentos que a Todavia tá fazendo agora e tal, da ridícula ideia de nunca mais te ver, enfim, ou da Louca da Casa também, que é um livro de ensaio dela que é muito famoso, mas a História do Rei Transparente também é uma história, cara, muito massa, mas no meio da história tem a tal da História do Rei Transparente, no meio do enredo, que é uma história que quem quer que ouvisse morria, né. Então, assim, muitas influências aí, muitos tentáculos aí da literatura do Chambers naquilo que a gente conhece no século XX. Eu não parei pra ver outros exemplos de arte maldita dessa natureza anterior a ele, tá? Vamos supor que ele não tenha criado esse conceito, né, mas vamos admitir que, dada a proporção que esse livro tomou e dado as mãos ilustres, né, nas quais ele caiu, acho que a gente pode dizer com uma certa segurança de que sim, essa galera toda aí, cara, passou o olho por ele em algum momento, tá? Assim, é difícil falar de alguns contos, mas assim, eu vou falar dos que mais me marcaram, que foram os dois primeiros, assim, sabe? Eu gostei muito do primeiro que é o... que talvez eu acho que é o conto mais longo do livro. O primeiro, o primeiro, que é o Tomo 1, que é o Reparador de Reputações. Cara, esse livro, esse conto é muito bom porque ele, ele, pra além do Rei de Amarelo e pra além do enredo principal, ele imagina um contexto sociopolítico inteiro pra história que também tem pouca aplicação no enredo principal, mas alguma coisa ele tem, mas assim, tem coisas... A história do Reparador de Reputações é o seguinte, é um sujeito que ele cai do cavalo, ele é considerado louco, ele é internado no manicômio, ele sai do manicômio, ele lê o Rei de Amarelo, né? Fica louco. E ele vê ali, ele tem um amigo que é o tal do Reparador de Reputações, o cara, tipo, trabalha colocando agentes infiltrados nas sociedades pra reparar reputações perdidas das pessoas, né? E segundo ele, a parada tá dando muito certo, enfim. Mas assim, nada garante que isso seja de verdade, tá? Tudo é dois malucos falando, pode ser também. E aí tem um documento que diz que esse sujeito, ele é primo de um rei de direito, né? Do cara que deveria assumir a coroa do Rei de Amarelo, governar por ele, etc. E ele tenta fazer um complô pro primo dele pra abdicar da coroa e ele poder ser o verdadeiro monarca. Mas assim, de novo, tudo papo de maluco. Achei um elemento muito engraçado desse conto que ele tem uma espécie de cabine de suicídio igual a do Futurama, sabe aquela cabine do primeiro episódio do Futurama? O governo instaura, assim, eles falam assim, não, tem aqui uma cabine, a galera aqui já não quiser mais viver, tem aqui, não sei o quê. Tem uma parada assim. Mas de novo, assim, é um elemento que não serve pra nada no conto, assim, é só um detalhe que dá um gostinho a mais, assim, pra história. Muito interessante também que, aqui já podemos falar também sobre a adaptação do Kubard, sobre esse livro, que é o seguinte. Esses contos aqui, em sua grande maioria, pelo menos dos quatro primeiros contos, eles são narrados em primeira pessoa. O Kubard, ele faz, né, pela própria definição da linguagem dos quadrinhos, uma coisa, uma terceira pessoa, né? Ele mostra os personagens e etc. E ele conseguiu, de uma maneira muito sagaz, eu acho que fechando os quadros e colocando pouco do mundo exterior, assim, ele conseguiu manter a ambivalência da realidade da primeira narrativa, né? Porque a grande questão ali desse primeiro conto é o narrador confiável, né? Esse cara tá falando sério ou esse cara é um maluco, né? Porque ele claramente parece um maluco. Mas, pela conversa que ele tem com as outras pessoas e pela maneira como ele se movimenta aqui, ele consegue manter uma altivez muito real, muito plausível, né? E aqui a gente vai ter vários desses deslocamentos do olhar dos contos aqui do Rede Amarelo, né? O cara vai sair dessa primeira pessoa e vai ver as coisas de fora. O segundo conto, cara, que eu achei também muito fodido, que chama A Máscara, que sugere um triângulo amoroso, né? Aliás, esses triângulos amorosos aí estão... aparecem aqui em alguma... em alguma coisa. Mas, assim, a Máscara é sobre um artista, né? Um escultor e um pintor. Aliás, boa parte desses personagens aqui são artistas, são pintores, são escultores, enfim. Estão muito ligados de novo, né? A essa galera que foi pra Paris do começo do século, né? Até tem aqui um livro que saiu pela LPM, não faz muito tempo que é a Paris dos escritores, né? Que ele fala... Mas é que ele tá tratando da década de 10 e 20 na França. Mas, assim, é fato que muitos artistas, inclusive dos Estados Unidos, do século XIX foram pra França e viveram intensamente ali uma vida artística. Os quatro últimos contos sugerem um certo distanciamento da filosofia de vida do Chambers dessa galera. Ele não é exatamente moralista, mas ele também não é do oba-oba dessa galera decadentista que morava ali no Cartier-Latã. Mas, enfim, a Máscara, ele é sobre esse escultor que ele tem, uma mulher, e esse pintor que é amigo dos dois, mas, assim, ele gostava muito da mulher e a mulher meio que gostava dele, mas acabou casando com outro cara. E esse cara, esse escultor com quem ela é casado, desenvolveu uma solução ali que você mergulha alguma coisa e a coisa é transformada em mármore, inclusive coisas vivas, enfim. E rola uma tensão de não ditos entre os personagens ali que parece realçar esse triângulo amoroso, enfim. E aí, pô, claro, alguém ali vai virar mármore nesse conto, né? Já ficou óbvio só dessa explanação. Eu não quero contar muito dos contos pra vocês porque eu acho que descobri-los até... Eu acho que até falar essa parte que os últimos quatro contos não conversam tanto com a história de Amarelo tira um pouco do choque de você perceber que você saiu de um mundo insólito e tá lendo uma parada real, assim. Então, assim, eu fico... Principalmente em livros de contos eu fico meio assim de fazer uma resenha que explane muitas coisas, tá? Mas, assim, o que eu posso dizer em linhas gerais sobre esse livro que diga a respeito da minha experiência de leitura pra vocês poderem fazer uma fruição à maneira de vocês, assim. Cara, esse livro ele é muito interessante no começo e muito curioso no final, tá? Se você... Eu sugiro uma coisa, tá? Eu sugiro uma parada. Eu sugiro que vocês leiam a segunda metade primeiro e depois a primeira metade. Porque eu acho que a gente tá acostumado com o encantamento do mundo mas pouco acostumado ao desencantamento do mundo, né? Se ele é uma parada mágica e de repente a parada fica realista, né? É como, por exemplo, o Guerra dos Tronos, né? O Guerra dos Tronos é assim. Já ouviu o Guerra dos Tronos, Bruno? O Guerra dos Tronos é um seriado aí que fez muito sucesso, né? Quase a totalidade da população mundial menos você assistiu, né? Mas, assim, muita gente assistiu. Mas é um mundo que ele começa como um mundo medieval normal, assim. Tem, tipo, brigas políticas de famílias e etc. E o mundo vai se encantando aos poucos. Começa a aparecer dragão, começa a aparecer zumbi, começa a aparecer bruxaria, etc. etc. E quando você vê, cara, o mundo tá todo mágico. Eu achei muito interessante a ideia de que a partir dos elementos dos quatro primeiros contos e aquilo que é citado sobre o Rei de Amarelo, né? O Rei de Amarelo, desculpa, é um livro, mas, assim, parece que é uma... Tem elementos meio dramatúrgicos nele, né? Como se fosse uma peça. E houve obsessivos que, porra, que montaram a peça, né? Enfim, que tentaram unir todos esses elementos ali e fazer. Então, assim, cara, excelente trabalho pra quem quiser ficar, porra, fazendo um close reading aqui desses contos e tentar conectar e saber quem que são os personagens, etc. Porque nada aqui tá muito claro, né? A respeito de o que é personagem, o que é lugar, sabe? Eles jogam os nomes, assim, e você se vira pra saber o que que é. Sacou? Mas eu acho que, principalmente, essa ideia oculta, né? Desse conto oculto, esse deus absconditos que existe aqui nesses contos, eles deixam a parada muito mais instigante pra quem se sente instigado por isso. você fala assim, caraca, eu preciso descobrir que parada é essa do rei de amarelo, etc. E torna, né? Acentua o elemento insólito, né? É como, por exemplo, no Tubarão, né? O Tubarão, o filme do Spielberg lá, né? Você só vê o Tubarão lá no final do filme, assim, até então o Tubarão tá aterrorizando todo mundo, você só tá vendo a babatana dele, faz assim, mas você não viu a porra do Tubarão ainda, sacou? Então, assim, isso é o grande barato desse tipo de artifício literário aqui. O rei de amarelo aparece, você não sabe o que que faz, o que que essa peça faz que te deixa louco, no primeiro conto aqui ele sugere que, assim, o primeiro ato você lê normal, o primeiro ato da peça, o segundo ato é uma maravilha inacreditável e você não tem outra saída a não ser ficar louco depois que você lê ele e até o final, né? porque acho que ele fala assim que ele parou no primeiro ato, falou, pô, se eu tivesse parado ali eu não ia até preparar, mas quando eu peguei o segundo eu falei, não, agora eu tenho que ler até o final. E aí acontece o que acontece com esse personagem, esse Hildred, do reparador de reputações. Em cima de tudo isso, essa incompletude das informações que a gente tem sobre o rei de amarelo, além de chegar a fazer essa leitura mais próxima, também chega outros artistas a continuarem a obra, a continuar fazendo explorações, mencionando o Carcosa e o selo amarelo e coisas assim. Tá ali, né? Tá uma coisa fascinante e esburacada e a galera querendo saber mais. Então você diz, cara, deixa comigo, deixa que eu faça, né? E aí você vê as montagens que tiveram do rei de amarelo, as menções do Tio Detective, Lovecraft, etc. Tá tudo ali sendo citado e aí eventualmente alguém poderá juntar todas essas referências e fazer alguma coisa sólida a partir de uma criação coletiva que durou várias décadas. Eu vou mostrar um pouquinho da arte do Kubat pra vocês também. E acaba sendo uma leitura suplementar que, pô, além de tudo, tem uma arte muito bonita, né? Os desenhos deles, enfim, as expressões, acho que principalmente de novo, né, do primeiro conto que eu gostei mais mas acho que também não é nenhuma injustiça, assim, geralmente é o conto que a galera mais lembra, né, desse livro porque ele tem, o primeiro conto Reparadores de Reputações ele tem umas coisas assim meio cômicas às vezes, assim, ele, esse amigo dele que tem a documentação todo o Reparador de Reputações ele tem um gato e o gato vive pulando no pescoço dele querendo matar ele e tal e, porra, spoiler alert, né? uma hora o gato mata ele mesmo assim, o gato passa as unhas aqui no pescoço dele e ele mata o cara, enfim, é... mas o bicho ele desenhou aqui um sujeito, ele é descrito como um sujeito esquisito, deformado, etc, ele faz aqui um cara baixinho com a cara toda toda lanhada de... é igual você quando pegou azul, Murilo agora tá mais tranquilo isso, tá mais controlado, né? assim, ó, quando pegou azul era assim, com a cara toda fodida, ranhada de gato, enfim, e aí, tipo, uma hora ele tá lá, ele entra assim, ele tá conversando, daqui a pouco o gato, ai, o cara, porra, gato, não sei o que, ele fala, não, deixa eu ali matar o gato, não, não, deixa o gato lá, mata ele, não, tá tudo bem, umas coisas meio esquisitas, assim, né, nesses elementos, né? Dá um alívio cômico pra um conto que é meio tenso, pode ser proposital, pode não ser, de novo, cara, Chambers é errático, velho, Chambers, Chambers é um... é um tubilhão de intenções aqui, cara, você não vai descobrir tão fácil, assim, o que que ele fez de propósito, o que que ele fez ali que acabou saindo como um sub-efeito da narrativa, tá? Mais um pouquinho das artes do Arai aqui pra vocês também. Cara, e é isso, eu acho que a gente tem aqui um livro que, primeiro, né, um clássico da literatura de língua inglesa, e a gente tem um primeiro passo em direção a essas explorações de várias outras influências que esse livro exerceu sobre o século XX, como eu já falei. Então tá aqui a base de tudo, né? Acho bom ir buscar as referências na fonte, né? Aquilo que, né, a galera que, por exemplo, que gosta do Lovecraft vai saber o que que o Lovecraft leu, enfim, o que que ele gostou, enfim. E depois daqui você pode, inclusive, ir pra trás, pode ir pro Birce, por exemplo, né? Pode ir pra Bross Birce, ler as coisas dele e continuar nesse dialogismo da literatura, nessa linha do tempo aí que o Chambers é uma parte importante, né? E que continuou com outros escritores depois, tá? Cara, então é isso. Tá aqui os dois livros. Queria agradecer demais o pessoal da Darkside por ter proporcionado aí pra gente a oportunidade de falar deles aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem essa sociedade secreta aí da Darkside. O fato é que, cara, muito bonita mesmo as edições, né? Os caras, eles são famosos por caprichar nos livros e esses aqui não são exceções de modo algum. Tá bom? É isso, galera. Se inscrevam no canal aí, dá um joinha, ajuda a gente lá no Catarse como sempre, a gente está sempre precisando da assinatura de vocês lá. Um abraço e tchau. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho